Parece sorte Que eu veja tudo Tão perto do azul Vivo sem norte E sem noção Que você volta e diz Repete o corte O efeito do rosto E o mal que me faz Pensar que é tarde Pra terminar Eu sou o letrão Da milésima canção De amor que eu escrevi Minha rima fácil Não combina por Divina providência Que chegue tarde Assalte o santo da consolação Que abrace forte Como se fosse a última vez Que este seja a parte Jamais distante Jamais singular Que não se canse E venha ouvir Eu sou o letrão Da milésima canção De amor que eu escrevi Minha rima fácil Não combina por Divina providência Que abrace forte Que abrace forte Como se fosse a última vez Que não se canse E venha ouvir E venha ouvir Versos, trofe e refrão Da milésima canção De amor que eu escrevi Minha rima fácil Não combina por Divina providência Na milésima canção De amor que eu escrevi Minha rima fácil Não combina por Divina providência Minha rima fácil 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 Minha rima fácil